E olha, no início do mês de agosto, uma notícia chamou muita atenção nos pecuaristas em todo o Brasil e serviu de alerta. A morte, a sob suspeita de botulismo, uma propriedade em Ribas do Rio Pardo, que teve aí, levou a óbito 1.100 animais confinados. Saiu na sexta-feira esse laudo, confirmando também que trata-se realmente do Clostridium botulinum, que é uma bactéria produtora da toxina. Por isso, nós viemos novamente falar mais sobre botulismo. E esse é o tema do Bom Dia Entrevista. E para a gente poder falar mais, esmiuçar os resultados, poder te orientar, você aí que ficou também, realmente pegou muito o produtor de surpresa. Nós conversamos aqui com o médico veterinário, José Henrique Saraiva, que também é professor universitário da área clínica médica de grandes animais da Uniderp. E João Pedro Coutidias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia novamente. Bom dia. Estamos reunidos, mas dessa vez já saiu o laudo da Iagro, também na sexta-feira. E a gente vem reforçar novamente boas práticas, orientação, porque serviu de alerta. Foi um caso para a gente poder alertar os pecuaristas de norte e a sul do país, não é mesmo? Não, sem dúvida. Foi um problema muito sério. A gente tinha uma suspeita muito forte do botulismo. estava precisando da confirmação laboratorial, que ela veio confirmar a nossa suspeita clínica do problema, como ocorreu no confinamento. É um assunto muito sério, principalmente quando se trata em confinamento, porque o produtor já está acostumado com esse assunto de botulismo, mas normalmente morre uma, duas cabeças na propriedade. Não 1.100, né, professor? Não 1.100, porque a comida veio toda de uma vez. Então, quando a gente confina um animal, a gente tem que ter muito cuidado, muito receio em dar um alimento de má qualidade ao bovino. Professor, você comentou a respeito dessa questão. Hoje, no Mato Grosso, no Brasil inteiro, você está coalhado de silo bolsa, por exemplo. Quando você põe milho, você estoca, normalmente você está com milho isso aí. Ele não tem oxigênio, quando não tem nenhum furo no silo bolsa, não tem nenhum problema. Agora, eu acho que o produtor tem que ter um cuidado muito grande, porque muitos animais aqui no Mato Grosso do Sul, é muito comum no sul do estado, o javali, por exemplo, o javali entendeu que aquele negócio amaré branco lá tem cheinho, está cheio de alimento para ele. Ele pula, passa por cerca, tal, fura para se alimentar. A hora que entra ar, ele compromete toda a qualidade daquele grão que está estocado. Eu acho que esse é um alerta que, assim como aconteceu no problema dessa, era uma silagem de milho úmido, né? Essa silagem de milho úmido é mais complexa ainda, porque é um milho que foi colhido com 27, 28% de umidade. A hora que ele entra oxigênio, é um processo de fermentação e cria condições para que bactérias, golas, aclostridium, se proliferem. É, não, sem dúvida. Esse é um problema muito sério. E não só o milho. Esse silo bolsa é muito usado para silagem mesmo, de capim, de milho. Eu já vi um caso de botulismo que a gente acompanhou em cavalos, que foi feno. Que foram seis, que foram a óbito recentemente também. Isso, foi aqui em Campo Grande também. Então, foram feno. A gente não pode ficar preocupado só com a qualidade do grão, da ração, e sim do verde, da silagem. Eu acho que a mão de obra tem que ser muito treinada, porque, normalmente, o veterinário, o zootequinista, o agrônomo, eles vão lá, fazem a dieta, fazem uma vistoria geral, mas quem está no dia a dia pegando esse alimento é o funcionário. E esse funcionário tem que estar muito treinado a ver a qualidade da ração, da silagem. Falar, opa, tem que estar fermentada, apodreceu, o cheiro mudou, alguma coisa tem que alertar o técnico que, às vezes, não está diariamente em contato com esse alimento. Quais são as características básicas de uma silagem que está contaminada? O cheiro de que que ela tem? Ela vai ficar com um cheiro mais azedo, muitas vezes ela fica negra, ou silagem de milho, que teria que ser um verde amarelado, ela passa a ficar preto. E é comum o tratador, às vezes, tirar onde está preto e continuar dando o resto da silagem. E, às vezes, a toxina, ela se impregnou pelo resto. Então, você precisa de uma análise maior. Se estiver na dúvida, não dê o alimento ao bovino. Vamos analisar primeiro esse produto para ver se ele está em condições de ser dado ao bovino. Principalmente num confinamento tão grande, para não ter essa perda exagerada de bovino. Eu acho que os profissionais de saúde animal, como os alunos seus lá e os já veterinários, eu acho que é um trabalho que é importante que eles fazem, é motivar e conscientizar o pecuarista, o produtor de animais em geral, não só o pecuarista de gado, mas todos eles, no sentido de que o processo de prevenção é muito mais barato do que a correção dos problemas. Antes que chegue o problema, procurar e fazer todos aqueles espaços. Água, por exemplo. Nós comentávamos na última vez que eu estive com você aqui, a questão de água. Eu, na minha pequena propriedade, a primeira coisa que eu fiz foi levar o carro verde para botar nas pilhetas minhas. Eu acho que esse é um papel importante, levar essa mensagem para que haja uma preocupação e uma efetividade, no sentido de eliminar possíveis focos de problema, né, professor? Ah, não, sem dúvida. O produtor, às vezes, ele deixa a desejar, deixa uma carcaça achando que não vai ter problema nenhum no pasto, ou a pilheta fica muito suja, e ele só se atenta quando ocorre o problema. E, na verdade, a gente tem que estar sempre alertando, chamando a atenção para a prevenção. E uma outra coisa muito importante é a vacina. Às vezes, fica colocada em xeque. Ah, será que ela funciona? Vacinaram tantos animais e a vacina não segurou o problema? Tem tanta eficácia? Não tem eficácia. Não, a vacina é eficaz, ela tem a sua função, ela é extremamente importante na prevenção do problema do botulismo e das outras clostridioses, como o carbunculo, tão conhecido pelo produtor. Mas toda vacina tem um limite de proteção. Quando a taxa de toxina, no caso do botulismo, foi acima da capacidade de proteção da vacina, não tem vacina que segure. Então, é até importante também orientar, você que está nos acompanhando, que todos os elos envolvidos na cadeia produtiva têm o dever de notificar também, imediatamente, toda e qualquer suspeita de doença em animais de produção, para que sejam investigados, minimizando possíveis prejuízos à pecuária, não é mesmo? Assim, começou a ter uma mortalidade sem saber o motivo, é muito comum o produtor morrer um animal e falar foi cobra, foi cobra. Mas será que foi cobra mesmo? Inchou. Ah, inchou muito. Cobra é o padrão. É, inchou é cobra. Não, todo animal que morre, ele vai estufar, ele vai inchar. Então, começou a morrer animal, chama um veterinário, ele vai fazer um exame e vamos tentar descobrir exatamente a causa da morte para reverter esse problema. para não passar, às vezes, a doença para um vizinho e para também diminuir o prejuízo do produtor. Vamos falar... Já temos só dois minutinhos, já voltamos, temos um link, já vai aí. Vamos lá, vamos lá. Mas só para finalizar, o que a gente aprendeu com esse caso, professor? Que nós temos que tomar muito cuidado com a comida e valorizar muito a mão de obra que está no dia a dia, no campo, trabalhando com os animais para evitar um prejuízo tão grande. Seu João, um minutinho que aprendemos. Não, não, eu acho que o importante foi isso que ele comentou, a prevenção. Não tem coisa melhor do que prevenir. E deu problema? Procura alguém que apoie ele. Procure, vá para um veterinário ou da área privada ou da área pública, porque é importante prevenir, remediar, sempre precisa mais caro, né, professor? É verdade. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu conversei com o professor universitário, o José Henrique Saraiva e também com o analista de agronegócio aqui do canal do Boi, João Pedro Couto Dias. Muito obrigada pelas informações. 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 Obrigado.